Cuidado aí, cuidado! Encontramos aqui na cena de um acidente de trânsito pela BR 356, nas proximidades do quilômetro 251 onde dois veículos Gol, um sentido Ervalha o outro indo para Muriahé, o que estava descendo para Muriahé invadiu a contramão, segundo relatos aí do condutor que foi ferido invadiu a contramão e veio a colidir com o que seguia sentido Viçosa, Ervalha dentro do veículo Gol que descia para Muriahé, dois cidadãos os quais evadiram do local de acidente não prestaram socorro e dentro do veículo que seguia sentido Viçosa, três vítimas feridas, todas as providências foram tomadas, encaminhamos diretamente para o hospital para serem tratados e estamos aguardando a perícia para darmos seguimento aqui ao acidente de veículos e aí 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 e aí